Fala moço, fala mocinha, sou o professor Antônio Pantoja, faço parte da loja do concurseiro, você já sabe o curso online que mais cresce no Brasil e nós estamos hoje para contribuir com você que vai fazer o concurso da PM de Pernambuco, o edital já está no forno, prevista 2.400 vagas e a banca é uma banca conhecida a OCP. Hoje nós vamos dar uma amostra do nosso trabalho, já estivemos trabalhando com a PM de Pernambuco, fizemos um excelente trabalho e hoje o professor Pantoja vai te dar umas dicas. Concurseiro não quer muito papo furado, ele quer que você vá direto ao assunto e é isso que nós vamos fazer. Hoje nós vamos dar dicas, não vamos aprofundar e falar sobre capitania hereditária, lavoura açucareira, mão de obra escrava, conteúdo que estava contido no último edital. Vem comigo moço, vem comigo mocinha. Primeiro de tudo, primeiro de tudo que nós temos que lembrar que embora no edital você identifique alguns itens, você precisa sempre contextualizar e para eu contextualizar eu tenho que dar uma lida além daquilo que está no edital. O edital está falando em capitanias hereditárias? Beleza. Mas nós temos que entender em que condição os portugueses resolveram colonizar o Brasil. Lembrando que em 1500 Cabral chega aqui, mas Cabral ele só vem tomar posse do território e de 1500 até 1530 não há uma expectativa de ocupação e de colonização do território. É necessário que você compreenda que os portugueses estavam muito mais interessados nos comércios das índias, no plural. Os portugueses e espanhóis levaram anos desenvolvendo tecnologia até descobrir uma rota segura e convencer as pessoas que viviam naquele local a comercializar. A questão é que a lucratividade não atinge a expectativa e tanto Portugal quanto a Espanha não tiveram o monopólio. Eles não tiveram a ideia de que poderiam passar um longo tempo somente primeiro Portugal, depois a Espanha a colonizar, a explorar as índias. Os portugueses criaram dívidas junto aos banqueiros italianos e essas dívidas estão sendo cobradas. Também essa ideia do ultipossidete, essa ideia de que Cabral chega aqui e a terra é dele, isso não foi respeitado. Não foi respeitado pelos ingleses, não foi respeitado pelos franceses e não foi respeitado pelos holandeses. Então, havia ou haviam nas Américas, porque eu falo América, moço, fica ligado, mocinha. Américas, porque eu tenho a América portuguesa e a América espanhola. E se você depois olhar no mapa, você vai perceber que a América espanhola é bem maior do que a América portuguesa. Então, você vai ter a presença dos invasores. O que é que eu tenho que fazer? Para eu poder ocupar o território, eu vou ter que criar estímulos. E esses estímulos vieram através do quê? Da concessão de terras. Não esquece, moço, fica ligado. Quando o Estado português resolve ocupar e colonizar o Brasil, acabei de dizer que a situação do Estado de Portugal não era a melhor. Acabei de dizer que quando Portugal resolve colonizar o Brasil, os portugueses precisavam de investidores. Então, não é o Estado português que coloniza o Brasil como nós falamos. Na verdade, a colonização do Brasil será feita por particulares. Esses particulares, óbvio, são pessoas ricas, grande parte pertence à nobreza e serão essas pessoas que vão receber os títulos de terra. O que é que você sempre lê? O que é que você já entendeu? É extremamente importante que quando nós falamos na ocupação do Brasil, que quando nós falamos na colonização do Brasil, nós temos que atentar para esses itens. Então, nós já falamos do comércio das índias, que na verdade não entra em decadência. Só não existe a lucratividade que os portugueses acreditavam que teriam por um longo período. Também nós temos a certeza de que existem vários invasores e que não estavam nem aí para as queixas portuguesas. Também havia o mito, também havia a lenda de que iríamos encontrar metais preciosos. Lembrando, hein? Importante para nós, esses metais preciosos serão encontrados. Só que esses metais preciosos só serão encontrados quando? No século XVIII. Bom, no momento em que o Estado português decide colonizar, no momento em que o Estado português é obrigado a colonizar, eles vão criar um sistema que desde o seu sexto ano você trabalha, que são as chamadas capitanias hereditárias. O Estado português divide em 15 lotes. E desses 15 lotes, você vai ter 13 donatários. Esses donatários, já falei ainda há pouco, eles circulam pela nobreza. São pessoas influentes, são pessoas importantes, e pessoas com dinheiro suficiente para investir. importante, o documento é a carta de doação. E esta carta de doação, ela vai ter algumas regras que você não precisa ficar neurótico para saber todas. É mais informação. Interessa para nós? Interessa. Guarda este mapa na tua memória mental. Guarda. Acabei de dizer para vocês que nós temos uma linha imaginária que não era respeitada, que era o chamado Tratado de Tordesilhas. Mostrei para vocês que grande parte do que hoje é o Brasil pertence à Espanha. E você vai ter as chamadas capitanias hereditárias. Lembra que dessas capitanias, nem todos os donatários vieram. E nem todas essas capitanias vingaram. Então, é muito importante que você compreenda que dessas capitanias hereditárias, qual é a que me interessa? Opa! Me interessa a de Pernambuco. Aí eu quero que depois dessa aula, você faça aquele print que você domina tanto e que você amplie essa região. Você vai perceber que a capitania de Pernambuco era uma das maiores capitanias que começaram a produzir açúcar. A capitania de Pernambuco era uma das capitanias maior em extensão. Olha para cá, Igarassu, Olinda. Importa, e como importa para nós, que depois você vai perceber que a capitania de Pernambuco gradativamente vai perdendo território. Importante, moço. Fica ligado, mocinha. A capitania de Pernambuco, ela inicia com uma extensão. E eu estou dizendo para vocês, gradativamente, esta capitania vai perdendo território. Estou dizendo para vocês que vai perdendo território por quê? Porque Pernambuco vai estar presente em vários movimentos. Movimentos que se queixavam. É o chamado movimento nativista. Movimentos que estão dizendo que eu quero a independência do Brasil. É um movimento de separação. Eu tenho movimentos que não querem só a separação, que querem a república. Por conta dessa rebeldia de Pernambuco, como punição, Pernambuco vai perdendo parte do seu território. Posso, neste concurso, muito bem colocar dois mapas e mostrar e perguntar por que houve uma redução do território. Valeu, moço. Valeu, mocinha. Vem comigo. Vem comigo. Atenção. Importa para nós. A capitania de Pernambuco abrangia os atuais estados. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas Pernambuco e a porção ocidental da Bahia. Pernambuco foi a capitania mais rica. Pernambuco é, de início, a capitania que sabe capitalizar, que sabe utilizar o plantio da cana, a transformação da cana em açúcar e fazer com que os investimentos não ficassem apenas na produção de açúcar. É extremamente importante. Lembrando que quando nós falamos na produção de açúcar, lembra de Olinda. Ok? Geralmente, nós falamos em Recife. Recife vai ser a parte administrativa. E nós vamos ter Olinda como os grandes produtores, os homens que terão poder econômico daquela região. Respirou? Vem comigo. Aqui, eu coloquei para você e acalma o teu coração. Tá bom? Isso aqui é só para a gente não esquecer. Lembra que é uma dica, lembra que é uma revisão. Então, você já sabe que o capitão donatário é aquele que recebe, ele não pode vender aquela propriedade, ele só pode deixar como herança, capitania hereditária, mas ele tem como obrigação ocupar a terra. Ele tem como obrigação expulsar invasores. E ele tem também como ocupação utilizar o trabalho. E um dos primeiros trabalhos que nós vamos utilizar é o trabalho compulsório. E este trabalho compulsório é o trabalho compulsório indígena. Legal? Então, nós temos aqui o donatário, que assume a terra. Nós temos a carta foral, que vai justamente desmembrar todos esses direitos. Nós temos também os deveres que eu já coloquei para vocês. Atenção! Isto aqui é muito importante. Quando Portugal necessita e resolve colonizar o Brasil, os portugueses vão adotar uma medida mercantilista. Dá uma lida que isso vale a pena. As medidas e o pensamento mercantilista significa que o Estado controla a economia. E nessa mentalidade mercantilista, a função da colônia é dar lucro à metrópole. A função da colônia é dar lucro à metrópole. E aí você vai perceber que todos esses são os privilégios metropolitanos. 100% sobre a extração do pau-Brasil, 100% sobre as drogas do sertão, 20% sobre metais preciosos, 10% sobre toda a produção agrícola. Lembrando que, no momento em que nós estamos discutindo um assunto tão vasto como esse, você pode perguntar, como pode cair na minha prova? Nós pegamos alguns concursos, pegamos algumas provas direcionadas a Pernambuco e trouxemos para vocês. Beleza? Na hora em que você estiver fazendo a sua prova, você pode ler primeiro o texto ou você pode ler primeiro o comando da questão. Isso é muito relativo, tá bom? Às vezes, quando você lê o texto e você não consegue encontrar elementos que te ajudem, já dispara o sistema cardíaco. Acalma o teu coração, moço. Vem comigo aqui. Curiosamente, a modalidade inicial que o sentimento nativista assume nas crônicas do primeiro século de colonização não consiste como ocorrerá adiante. na afirmação da originalidade da nova terra, mas, ao contrário, no orgulho pela lusitanidade, que já caracterizaria a vida cotidiana nos principais núcleos de povoamento. Tranquilo. O que o texto está falando para vocês, podemos ler duas, três vezes, beleza? É que, na maioria das vezes, nós não estamos priorizando a questão da originalidade. Nós não estamos dizendo que determinado donatário ele chega e ele cria questões diferentes. Ele vai fundar novas fórmulas. Na verdade, eles, quando chegam aqui, eles vão manter a forma lusitana de ser, a vida cotidiana. Tranquilo? Muito bem. Aí, eu vou para o comando. Em relação ao primeiro século de colonização, sabemos que o primeiro século de colonização é século XVI. No primeiro século de colonização, estabelecemos vamos extrair o pau-brasil? Yes. Vamos cultivar a cana? Sim. E vamos produzir o açúcar? Moço e mocinha. Lembrem que nem todo produtor tinha grana para transformar a cana em açúcar. Então, nós vamos ter fazendeiros que produzem a cana e fornece para o outro fazendeiro muito mais rico que traz um material muito caro da Europa, que era justamente a indústria do açúcar. Por isso que você vai ler em algumas provas. Senhor de engenho não é apenas um título. Senhor de engenho é uma realidade. Exprime poder. Exprime ostentação. Valeu? Vem comigo aqui. Em relação ao primeiro século de colonização, assinale a alternativa correta. Atenção. A expansão territorial da Capitania de Pernambuco se deveu mais ao seu primeiro donatário, Duarte Coelho. Duarte chega, vai ter as lutas contra os povos que aqui viviam, que não eram invasores. Duarte também vai ter o envolvimento na expulsão de invasores. Então, o Duarte, sim, ele tem uma participação importante. Que seus filhos e cunhado, Jerônimo de Albuquerque, estes se detiveram a consolidar a região habitada. Aonde é que está o erro? Que o nosso amigo Duarte Coelho, extremamente importante. Mas o Duarte, por ser importante, ele não estava preso, ele não tinha uma responsabilidade apenas sobre a sua capitania. Ele vai estar envolvido nas mais diversas situações. E ele vai estar viajando de forma corriqueira para a Europa. Quem assume na sua ausência é Beatriz. E aí você tem que entender que Dona Beatriz, ela não era a mulher de casa. Não era a mulher que ficava apenas cuidando das prendas domésticas. Ela vai ter ciência do empreendimento, ela vai ter ciência de como administrar. E quando ele, Duarte, por motivos de saúde, volta para Portugal, é ela que assume por longos períodos a capitania. E ela vai ser extremamente importante no desenvolvimento de determinadas regiões. Então, na verdade, não é o cunhado. Na verdade, não é o filho. É a Dona Beatriz. Isso é importante. Alguém vai dizer Beatriz, Beatriz ou Britz. Valeu? Eliminamos a alternativa A. B. A conquista da porção interiorana da capitania de Pernambuco, principalmente a região designada por sertões, foi facilitada pela docilidade dos grupos indígenas. Não dá para perder tempo com isso, né? Concurseiro também que é prática. Sabemos que os habitantes não eram índios, eram nações. Sabemos que quem estava aqui eram eles, então eles não eram os invasores, então eles vão resistir das mais diversas formas. Eles vão resistir das mais diversas maneiras. Fechado? Então, aqui, você já mata na questão da docilidade. Na loja, nos nossos cursos, nós temos uma aula mais pausada, mais tranquila, e aí nós vamos também te chamando a atenção para algumas, né, pegadinhas. Alternativa C. Em Igarassu, ainda na primeira metade do século XVI, os colonos portugueses enfrentaram a resistência dos nativos que cercaram essa vila por muitos dias, causaram sérias baixas, vários colonos morreram, tendo que contar com o apoio dos que habitavam em Itamaracá para romper o cerco indígena. Alternativa correta C. Lembrando também que os colonos, ao chegarem em Igarassu, fizeram vários acordos que não foram cumpridos, fizeram várias promessas que não foram cumpridas. Entendam que esses povos, eles estavam lutando pela sua forma de viver. Alternativa que eu marco a C. O erro na D. Os franceses foram os grandes aliados dos portugueses. O bom de você se habituar a assistir a videoaula só é você voltar, tá? Há pelo menos 12 minutos atrás, eu estava justamente mostrando que um dos motivos para a ocupação, um dos motivos das capitanias hereditárias era justamente a expulsão dos franceses, dos ingleses e holandeses. Não perde tempo, moço. A alternativa E, ou E, como a sociedade era extremamente patriarcal, sim, o comando da capitania de Pernambuco, quando da ausência de Duarte Coelho, ficava sobre a responsabilidade do seu cunhado. Já falamos que não. Na verdade, ficava na responsabilidade de dona Beatriz. Fechou? Em algumas aulas que nós ofertamos, vocês postam, a gente lê, responde. Pô, ele levou tanto tempo para resolver a questão X. Moço e mocinha, aqui nós estamos dando dicas. Mas é muito importante que você entenda que no momento em que eu estou resolvendo a questão, eu estou te chamando a atenção para detalhes que você não pode deixar de passar e de uma forma mais prática, também eu estou contextualizando ao assunto. Valeu? Vem comigo, moço. Fica ligado, mocinha. Atenção, tá? Nós já falamos para vocês que quando os portugueses vêm e colonizam o Brasil, nós temos uma mentalidade mercantilista. O Estado, ele intervém na economia e o Estado é ele que vai ditar, é ele que vai dizer o que pode e o que não pode ser feito. Neste período, você fala de pacto colonial, mas na geografia eu também posso chamar em divisão internacional do trabalho. Jogo rápido, Pantoja, o interesse dos colonos é menor do que o interesse da metrópole. A metrópole, ela vai fornecer manufaturas, a metrópole vai fornecer todos os produtos que a colônia necessita. O papel da colônia é de ser consumidora. o que esta colônia ela fornece para a metrópole? Agrícolas e qual produto ela vai fornecer? Extrativismo, drogas do sertão, pau, Brasil e o que meninos? A agroindústria do açúcar. Aí você vai entrar em um detalhe. Pernambuco, não esqueça que por pelo menos, atenção, 300 anos o Brasil era proibido de produzir manufatura. Por pelo menos 300 anos o Brasil não poderia pegar o algodão, tirar o caroço do algodão, fazer linha, fazer tecidos. E o que o Brasil fazia? Ele só exportava o algodão. Então existia uma dependência. Nós gostamos sempre de comparar o Brasil com outros locais. E por que o Brasil não se desenvolveu? Lindos e moça, nós estamos falando que por 300 anos eu tenho um freio que não permite que haja um desenvolvimento tecnológico. Valeu? Aqui a gente vai colocar só pra você relembrar. Tá bom? Lembra que você fazia aquela cartolina, não te emociona. E dentro dessa cartolina aqui você vai ter o que nós chamamos de plantation. Não é isso? Nome inglês porque o modelo é inglês. e dentro desse plantation você vai ter a grande propriedade. Dentro desse plantation você vai ter um produto para exportação. E dentro desse plantation você vai ter o trabalho compulsório. E aí você já sabe que este trabalho compulsório é o trabalho escravo. e este escravo ele pode ser o indígena ou o africano. Lembrando que no Brasil até 1750 você vai ter o trabalho escravo indígena e o africano. predomina o trabalho africano principalmente no litoral. Predomina o trabalho africano principalmente nas agroindústrias do açúcar. O trabalho escravo indígena você vai encontrar para o interior e principalmente nas drogas de sertão. Valeu? Importante para Pernambuco. Vem comigo moço. Bem prático, né? Bem rápido fica ligado aqui. O que eu acabei de falar para vocês como pode vir na prova. Aí nós temos que ter cuidado. Para Celso Furtado cada um dos problemas referidos técnica de produção criação de mercado financiamento mão de obra pode ser resolvido no tempo oportuno independentemente da existência de um plano geral pré-estabelecido. O que importa ter em conta é que houve um conjunto de circunstâncias favoráveis sem o qual a empresa não teria conhecido o enorme êxito. Estamos falando da ocupação do território brasileiro e estamos falando da economia açucareira. A economia açucareira só vai ter o sucesso que teve porque teve um conjunto de fatores. Fatores aqui no Brasil lá do continente africano e da necessidade de um produto que não era comercializado em grande escala na Europa. Dá uma pesquisadinha, tá? Você está com o seu tablet, está com o seu celular, você vai perceber que o açúcar era uma especiaria. Os europeus não consumiam o açúcar no século XIII, século XII. Por quê? Porque eles adoçavam no máximo com mel. Beleza? Então, quem vai dominar a produção do açúcar e quem vai transformar o hábito de se consumir açúcar são os portugueses. Beleza? vem comigo aqui. Em relação à economia açucareira no período colonial, assinade a alternativa correta. Sem possuir uma experiência concreta no cultivo e produção do açúcar, parou bem aqui, moço. Os portugueses tomaram contato com o plantio da cana, entenderam como realizavam a transformação para o açúcar e eles fizeram experiências nas ilhas de Açores e Madeira. Então, os portugueses tinham sim experiência. E, Pantoja, e por que eles não mantiveram a produção em Açores e Madeira? E, moço, porque eles precisavam de um estímulo para ocupar o Brasil. Olha o que eu falei há 26 minutos atrás. Não esquece também que o território brasileiro é maior. Então, existem vários fatores para os portugueses trazerem o cultivo da cana e produção do açúcar. B, a mentalidade da colonização portuguesa fez com que os recursos obtidos no comércio do açúcar fossem transferidos para a metrópole. Legal. Não permitindo o desenvolvimento da capitania de Pernambuco. Hein, moço? Estamos falando de Pernambuco. Mesmo o donatário tendo que pagar impostos, mesmo tendo pacto colonial, é claro que a lucratividade do açúcar e é claro que eu não tenho custo em pagar mão de obra porque ela era escrava, vai trazer uma alta lucratividade para quem? Para os donatários. Beleza? Não perde tempo, moço. Segurança é tudo, mocinha. Muito importante para a comercialização do açúcar durante o período holandês, os cristãos novos de origem judaica praticamente não tiveram acesso ao tráfico do açúcar no período colonial em Pernambuco. lembrem que nós vamos ter tanto na Espanha quanto em Portugal uma pressão muito grande para os judeus se converterem ao cristianismo. O judeu convertido ao cristianismo é chamado de cristão novo. Para eles terem paz, muitos judeus ricos vieram para o Brasil e esses judeus sim vão se estabelecer em Pernambuco e esses judeus sim serão senhores de engenho mesmo que havia que houvesse mesmo que houvesse uma fiscalização mesmo que houvesse em determinado período os visitadores e aí muitos serão perseguidos. Tranquilo, pessoal? Tem um outro erro, tá? No período holandês no período holandês principalmente com Maurício de Nassau você vai ter um afrouxamento para que todas as religiosidades tivessem espaço. Tranquilo? Letra D de dromedário moço os escravos africanos ao contrário dos indígenas da América portuguesa não estavam habituados a manejar lavouras. Atenção nós sempre criamos essa ideia que o africano nem o índio tinham relação com o cultivo muito do sucesso da produção da cana é justamente as técnicas de cultivo que os africanos vão introduzir aqui no Brasil. Ok? Então os africanos sim ao virem do continente tinham técnicas e conhecimento de plantio. Resta qual alternativa? Resta alternativa E atenção Duarte Coelho assumiu um papel agressivo no lançamento do empreendimento açucareiro na capitania de Pernambuco trazendo para esta artesãos e especialistas das ilhas do Atlântico lembrando que muitos homens que tinham experiência em Açores e Madeira também vieram para o Brasil. Fechou? Então nós temos a alternativa correta alternativa é dentro do edital um dos primeiros itens bem detalhados do edital de 2018 é que você vai ter bem visível a questão do Brasil colônia e uma das questões que você tem que estudar bastante do Brasil colônia é justamente a economia do açúcar e o trabalho escravo porque é nesta relação da economia açucareira e o trabalho escravo que Pernambuco vai se desenvolver teremos a criação de gado sim mas no outro momento você vai perceber que a criação de gado ela é para suprir determinadas necessidades a criação de gado é para o mercado interno e esse gado depois loja do concurseiro ele vem da onde? do que tu chamas do Ciará Grande depois ele vem do que tu vai chamar do Piauí tranquilo? beleza? vem comigo aqui a escravidão ela vai se constituir na principal forma de trabalho no Brasil desde o início da colonização até o século 19 até 1888 para você fazer a leitura escravidão existia na África eu escravizava o outro homem e eu escravizava este outro homem para eu obter vantagem eu não irei plantar será ele eu não terei só um terei vários então eu vou ter sim lucro econômico e o que é meninos o escravismo o escravismo é quando eu torno a escravidão e eu vou adaptá-la para o sistema capitalista o escravismo é quando nós vamos pegar o escravo e torná-lo ele como produto na escravidão eu vou escravizar para que eu tenha vantagem no escravismo eu vou escravizar e vou vender uma grande quantidade de homens para obter lucro é importante porque na prova pode vir uma dessas denominações beleza lembrando tá vamos utilizar o trabalho escravo porque o nosso modelo é o plantation e no modelo de plantation já tinha sido testado lá na América do Norte nós temos uma quantidade mas nós temos uma necessidade muito grande de mão de obra e os europeus não estavam né inclinados a vir para cá já tínhamos contato com a escravidão em outros locais e também havia uma outra questão nós não temos atrativo e eles não querem pagar uma quantidade de europeus para virem para a América lembrando que você vai chegar em um local insalubre lembrando que você vai ter contato com os povos que aqui viviam povos indígenas lembrando que os caras trabalhavam de 12 a 14 horas por dia e um trabalhador livre não vai se submeter a isso beleza aqui nós já trabalhamos né acabei de dizer para vocês que no Brasil nós vamos ter no primeiro momento o trabalho escravo indígena não cai nessa pegadona o indígena não se submeteu a escravidão o indígena não se adaptou a escravidão e moço numa aula mais calma eu detalho quem vai se submeter a escravidão quem vai se adaptar a escravidão então no primeiro momento você vai ter sim uma quantidade significativa de trabalho escravo indígena em determinado momento você começa a trazer o trabalho escravo africano jogo rápido porque é dica pantoja por que eu vou trazer o africano se aqui já haviam índios porque com o tempo fica cada vez mais complicado capturar índios com o tempo os índios percebendo os seus inimigos o que é que os índios fizeram foram para o interior a terra sem mal eu na empreitada do açúcar eu preciso de uma quantidade certa de uma estimativa certa de trabalhadores escravos e nós vamos transformar a África em um local de fornecimento de escravos em grande quantidade lembrando que lá na América do Norte eles já estavam utilizando esse tipo de trabalho e lembrando também dica da loja você vai ter lucratividade com o comércio com o tráfico de escravo o comércio ou tráfico de escravo fazia com que os colonos tivessem uma dependência a Portugal já a utilização do trabalho indígena era um comércio interno valeu? fica ligado aqui você vai ter as principais rotas e os principais locais que você vai ter a vinda dos africanos e aqui você vai ter como um dos principais portos Pernambuco lembra que eu te mostrei a capitania de Pernambuco recebia os escravos e vai fornecer para as outras capitanias o Rio de Janeiro ele só vai ter essa importância maior no século XVIII beleza? vem comigo? a América seria na fala da igreja um lugar que os africanos iriam pagar pelos seus pecados mais uma vez através do trabalho e o sofrimento os impuros os escravos ficariam limpos e poderiam só depois de morto talvez entrar no reino do céu para o nosso amigo Antônio Vieira os escravos teriam o Brasil como lugar do seu purgatório tu sabes que isto aqui é uma justificativa os europeus vão afirmar que os africanos são poligâmicos várias mulheres que adoram vários deuses que são descendentes de Caim então os portugueses legal bonzinho trazem o africano para cá para eles sofrerem igual Cristo sofreu no Calvário da Cruz se o preto ou se o negro ele entende que ele vem para cá porque ele necessita sofrer e ele trabalha e ele vai se sacrificar ele teria o reino dos céus Ei Pantoja alguém acreditava nisso? A verdade depende do seu olhar e é claro que os europeus vão justificar essa forma de dominação beleza? Vem comigo aqui aqui nós temos uma imagem bem bobinha do que era o navio tumbeiro eu em 2018 fazendo uma pesquisa lá nos livros das universidades principalmente de Recife eu li o seguinte que na verdade não havia navio tumbeiro os caras pegavam qualquer navio e colocava o preto porque quando nós falamos navio tumbeiro olha aqui essa ilustração de Rugendas ele passa uma imagem de que havia um preparo para esses caras virem para cá e não havia tá bom? aí entra em nosso conteúdo a escravidão ela dura quase que por 400 anos e nós que estamos estudando Pernambuco vamos perceber que nós vamos ter várias lutas 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 que você fala de resistência escrava e essa resistência escrava ela vai se dar de que maneira? A resistência escrava ela vai se dar através de manter a sua religiosidade de manter o seu dialeto de manter a forma de produzir é muito importante que ainda hoje existem sequelas da escravidão não só para o negro sequelas da escravidão para todo trabalhador você está vendo vários casos dica do Pantoja vem comigo moço atenção aqui eu tenho uma imagem que pode vir no teu concurso negros resistiram a escravidão fugiam negros resistiam a escravidão poderiam matar o seu senhor e esses negros eles eram açoitados numa praça central e aqui eu vou ter o pelourinho nota que é um negro que açoita o negro olha a imagem a leitura ao lado aí você vai perceber o negro ele tem uma escolha ou ele bate ou ele apanha aí você tem que prestar bem atenção na tua prova que eu tenho uma grande quantidade de escravos aí você vai dizer que é um castigo exemplar beleza muito comum principalmente nas nossas falas né sexto ano oitavo ano a figura do capitão do mato e nós sempre fazemos uma crítica ao capitão do mato porque o preto vai capturar o outro preto porque é um negro que vai capturar um outro negro tá legal a gente pode discutir com o tempo a etimologia do que é ser preto do que é ser negro podemos e fazemos isso de boa você tem que compreender que uma das coisas pra sobreviver uma das coisas pra resistir a escravidão é sobreviver e alguns desses homens eles vão ter que ocupar um outro papel então ou sou eu que vou capturar ou sou eu capturado beleza? então a gente não pode fazer esse julgamento vem comigo moço você precisa entender que os negros acabei de explicar encontraram várias formas pra resistir a escravidão uma das formas de resistência são os quilombos esses quilombos são locais em que os negros ao fugir perceberam que deveriam ficar cada vez mais distantes deveria ser em um local estrategicamente elevado deveria ser um local que eu de longe teria a visão do meu inimigo que o inimigo não pudesse subir com facilidade com cavalos ou canhões e aí você vai ter os quilombos o Pantoja está na senzala e ele sempre diz vamos fugir e aí nós pensamos no quilombo lembrando também em que vários quilombos não era regra eles realizavam a quilombagem os negros desciam combatiam senhores de engenho abriam senzalas e tiravam esses escravos lembrando também que dentro do quilombo não é o Éden porque dentro do quilombo o negro vai reproduzir parte da sociedade que vivia no continente africano beleza pessoal tranquilo vamos lá como é que isso pode ser cobrado na prova aí aqui eu já vou ser bem mais prático tá bom pra não ficar cansativo ao sair da província de Pernambuco Darwin sim Darwin cientista inglês escreveu em diário que posteriormente daria origem ao livro A Origem das Espécies no dia 19 de agosto finalmente deixamos a costa do Brasil eu agradeço a Deus nunca mais ter que visitar um país escravista a história do Brasil está marcada pela presença da mão de obra escrava e de tudo que ela representou para o seu desenvolvimento econômico e cultural já fizemos toda uma fala vamos ser mais direto em relação grifa ao tráfico de escravos para as terras pernambucanas é correto afirmar na primeira metade do século 19 a dinâmica do tráfico atlântico de escravos envolvia uma série de produtos que eram levados pelos navios saídos da província de Pernambuco rumo aos portos africanos dentre esses produtos havia inclusive artigos de manufatura europeia e norte americana atenção tá é bem antigo mas vale a pena te chamar atenção alguns livros tá estou colocando bem antigo eles chamavam do chamado comércio triangular os portugueses levavam produtos de interesse para os comerciantes de escravo trocavo esses produtos por escravos então eu saio de Portugal e vou para o continente africano abasteço o navio de escravos e vou para o Brasil levo os escravos e vou trazer drogas do sertão vou trazer especiarias vou trazer açúcar e retorno para Portugal alguns desses navios poderiam voltar para a África e eu vou levar todos os produtos que os africanos desejam então você tem que entender que o comércio escravo basta voltar ele não vai apenas ser lucrativo pelo fornecimento de escravos mas o tráfico negreiro vai ser muito bom o porquê porque ele vai também atenção para isso da dinâmica a outras economias beleza b a lei de 7 de novembro de 1831 que declarava livre todos os escravos vindo de fora a partir daquela data não impactou o comércio escravista de Pernambuco pois estes continuaram sendo desembarcados nos portos dessa província sem qualquer fiscalização erro tá esta lei aqui ela vai impactar sim lembra que esta é a primeira tentativa de acabar com o tráfico negreiro e você vai ter sim uma fiscalização os principais portos que ficavam em Recife nós não vamos trazer escravo nós vamos levar escravos para outras regiões você que mora em Pernambuco ou você que mora no Nordeste como todo já deve ter ouvido falar do porto de Galinhas dá uma pesquisadinha né então nós vamos utilizar outras regiões que não eram tão utilizadas para fazer né o contrabando de escravos beleza vem comigo alternativa C os dados sobre a importação de escravos entre os anos de 1815 e 1824 sugerem que tanto a insurreição pernambucana como a confederação do Equador diminuíram consideravelmente a entrada da mão de obra escrava em 1817 por exemplo houve uma queda de 50% não ok essas revoltas ocorrem dentro da insurreição pernambucana não há um consenso de acabar ou não com a escravidão um dos motivos que a confederação do Equador também se fragiliza esses movimentos não são movimentos abolicionistas dentro do movimento da insurreição pernambucana e da confederação do Equador existem pessoas que defendem o fim da escravidão mas eles não são movimentos abolicionistas por isso que não houve esta queda alternativa D os tratados de 1826 assinados entre Brasil e Inglaterra previam o fim do comércio atlântico de escravos em 3 anos a partir daí o número de importação cairia até não se registrar mais a entrada de africanos escravizados após 1850 sabemos que isto aqui não existiu ok beleza vem comigo moço após várias revisões historiográficas hoje é possível se afirmar que ao menos na capitania de Pernambuco o único cuidado com essa palavra único moço o único fator que contribuiu para o fim do tráfico atlântico de escravos foi a pressão internacional nós trabalhamos há 15 minutos atrás que desde quando o negro veio para cá ele vai resistir a escravidão das mais diversas formas Isabel quando assina a lei Áurea na verdade havia um número reduzido de escravos a Isabel não liberta o escravo esse escravo sim liberta ao longo da sua resistência beleza pessoal quarta embora não tivesse sido as únicas formas de resistência coletiva sobre a escravidão as revoltas e a formação de quilombos foram as das mais importantes apesar de muitos quilombos terem se formado aos poucos através da adesão de fugitivos individuais ou agrupados outros tantos resultaram de fugas coletivas iniciadas em revolta tal parece ter sido por exemplo o caso de Palmares há uma discussão muito grande né alguns chamam quilombo de Palmares outros afirmam que Palmares é a localidade e que dentro de Palmares haviam outros quilombos quilombos tá certamente o quilombo do Palmares foi ainda é o considerado marco da resistência escrava em Pernambuco por todo significado e simbologia que existe em relação a ele todavia ele não foi a única forma de resistência que os escravos africanos desenvolveram em solo pernambucano nós discutimos pra ser bem direto e bem prático que nós temos o quilombo como um símbolo de resistência mas o texto ele está te mostrando que houveram várias formas de resistência de novo 2018 você vai ter uma leitura em que em alguns locais os quilombos eles ficavam muito próximo das cidades os negros desciam dos quilombos levavam seus produtos vendiam seus produtos compravam o que queriam e subiam de volta não havia essa ideia de que eu devesse destruir até porque eu não quero fazer com que haja uma guerra eu enquanto cidade que eu não posso vencer então nós temos hoje no Brasil atenção dezenas centenas de quilombos e ainda existe no Brasil olha para Pernambuco uma luta muito grande para que essas comunidades que já estão estabelecidas desde 1750 desde 1810 que essas comunidades sejam reconhecidas e que a terra seja reconhecida como deles beleza vem comigo fica ligado atenção sobre esse assunto o assunto não é quilombo o assunto é resistência escrava sobre esse assunto é correto afirmar que as atividades atribuídas a alguns escravos acabavam por facilitar uma possível fuga um escravo que trabalhava vendendo mercadorias precisava de maior mobilidade e flexibilidade em relação ao horário possuindo maiores chances de se distanciar antes que o dono soubesse o que de fato havia ocorrido nós vamos trabalhar dentro da loja do concurseiro nós vamos oferecer para vocês vários cursos nós vamos oferecer para vocês várias oportunidades fica ligado e nós vamos mostrar para vocês que eu tenho o escravo rural que ele está muito mais policiado ele está muito mais preso eu tenho o escravo doméstico que tem uma relação totalmente diferente e nós temos o escravo de ganho e esse escravo de ganho o texto vai mostrar ele vai circular ele vai ter uma possibilidade maior de organizar e de fugir então existem várias formas de resistência a escravidão tem uma delas que é justamente comprar a sua liberdade o nome do termo é coarpação dá uma pesquisadinha aí moço porque não pode ser B o quilombo de Catucá que se localizava nas proximidades da cidade de Recife importante lembra Catucá a ideia que eu falei de mobilidade foi foi um dos maiores problemas para as autoridades provinciais durante quase toda a segunda metade do século XIX lembra que eu disse que eles mantinham uma relação que não era lei mas que eles circulavam beleza então não foi um dos maiores problemas C apesar da capoeira ser vista hoje como uma luta ela não era praticada pelo de escravos como forma de resistência a capoeira é criada no Brasil e a capoeira é uma forma de atacar de uma forma mais rápida o meu inimigo então a capoeira é uma resistência vai chegar um determinado momento na proclamação da república que a capoeira foi proibida podemos explicar melhor depois quando Vargas assume o poder vai ter um movimento para que autorizem novamente que a capoeira pudesse circular como ensino há uma exigência a capoeira não pode ser vista como luta ela não pode ser vista e ainda hoje você pode discutir há sim uma marginalização em relação a capoeira beleza beleza alternativa D o processo de catequese pelos quais passavam os escravos africanos permitiu que a religião africana praticamente desaparecesse do Brasil no período imperial atenção o processo de catequese pelos quais passavam os escravos africanos permitiu que a religião africana praticamente desaparecesse não eu estou colocando para vocês que uma das coisas que nós vamos ter é a resistência escrava e uma delas é a religiosidade palavra que vale a pena você pesquisar sincretismo lembra que a umbanda e o candomblé é o resultado dessa resistência escrava e lembra que tanto a umbanda quanto o candomblé nascem no Brasil beleza alternativa E ao contrário do medo existente entre os habitantes da Bahia e do Rio de Janeiro a população de Pernambuco não estava assombrada por um grande levante de escravos tivemos vários levantes escravistas em Pernambuco aos modos do que ocorreu no Haiti isso se justificava pela enorme repressão exercida quanto de escravo os escravos eram reprimidos sim isto não evitou que houvessem dezenas centenas de revoltas Ei moço Ei mocinha vem conosco fica aqui conosco na loja do Concurseiro assim que sair o edital nós estamos oferecendo para vocês aulas simulados nós temos essa dinâmica que eu estou colocando aqui para você no Youtube assim que este vídeo for lançado coloca aquilo que você gostaria que nós fizéssemos um comentário dá um joinha faz um ok para nós produzirmos muito mais beleza eu agradeço a vocês por estarem aqui conosco na loja do Concurseiro procurem os nossos produtos que nós vamos oferecer em breve concurso PM Pernambuco já está no forno a loja em 2018 fez um excelente trabalho é essa qualidade que nós vamos oferecer e coloca aqui embaixo no teu comentário que você gostou que eu volto moço eu volto mocinha aprovação é a sua verdade valeu tchau tchau